Boa tarde, eu estou aqui no Jardim Paulista e quero aqui compartilhar com vocês uma informação sobre um vídeo que eu recebi, que tem circulado nas redes sociais, com três guardas da nossa Guarda Civil Municipal, fazendo uma abordagem no senhor, o senhor Jardim e a sua cachorrinha, a Isabela. E, na minha opinião, essa abordagem excedeu muito o limite razoável que deveria ter sido feito. O senhor Jardim é um senhor de idade, ainda com uma cachorrinha no colo, e parece que houve um excesso ali nessa abordagem. O que os guardas me passaram é que, ao entrar no mercado municipal, o senhor Jardim insistiu em entrar com sua cachorrinha e o guarda impediu e o senhor Jardim, então, teria pego um café e jogado em um dos guardas. Olha, independente do motivo, se de fato, e a gente acredita na nossa Guarda, isso tenha acontecido, ainda assim, na minha opinião, há um excesso na abordagem de um senhor idoso e com uma cachorrinha. Portanto, em nome da cidade, eu quero pedir desculpas aqui ao seu Jardim. Eu sei que, às vezes, desculpas não resolve o constrangimento que ele teve. Nós temos a nossa equipe da GCM, é uma equipe bem treinada, mas que, na minha opinião, cometeu um erro. Houve um excesso que será apurado agora, de acordo com os procedimentos da Guarda Civil Municipal. Mas, de pronto, já quero pedir aqui, em nome da cidade, desculpas para o senhor Jardim, para a Isabela, a cachorrinha dele também, né? Senhor Jardim, vou ter a oportunidade, estou à disposição do senhor, para que, pessoalmente, eu possa também lhe passar esses pedidos de desculpas. Eu sempre vou ser transparente, vou expor minha opinião, vou, claro, estar ao lado do cidadão de São José. E, nesse caso, me parece que a nossa GCM excedeu na sua abordagem. Então, vamos apurar e vamos tomar providências. Obrigado e uma boa tarde a todos.